Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, Paulo dá uma palavra básica sobre a volta do Senhor e o arrebatamento dos crentes. Aqui, como uma palavra de conforto, o arrebatamento dos crentes na vinda do Senhor é mencionado de modo genérico. A respeito desse assunto, os detalhes são revelados em outros livros do Novo Testamento, tais como Mateus e Apocalipse. O que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 18, é a esperança comum de todos os crentes. Essa é a esperança de uma vida santa para a vida da igreja. Esse tipo de vida não é pecaminoso nem mundano, pelo contrário, é puro e santo. Além do mais, essa vida santa para a vida da igreja tem uma esperança. Por causa da queda do homem, não há esperança para a raça humana caída. A única expectativa que os incrédulos têm é a morte. A morte é o destino deles. Dia após dia, eles vivem com uma visão da sua morte e estão a caminho da morte. Portanto, a morte é o futuro dos incrédulos. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo descreve a situação sem esperança dos incrédulos. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os incrédulos não têm esperança, porque eles não têm Deus. Por estarem à parte de Cristo e viverem sem Deus, eles não têm qualquer esperança. A única coisa que os incrédulos esperam é a morte. Todos eles percebem isso e aceitam-nos simplesmente. Por essa razão, os incrédulos não gostam de pensar no seu futuro. Na verdade, eles não têm um futuro positivo. No futuro dos incrédulos, desponta a escuridão da morte. Como os que creem em Cristo, nós temos uma vida cheia de esperança. Nossa esperança é a volta do Senhor. Além disso, nossa esperança inclui a ressurreição e o arrebatamento. A ressurreição não é apenas uma questão de vida, mas uma questão da vida vencendo a morte. Quando a vida vence a morte, isso é ressurreição. O arrebatamento é algo que vai além da ressurreição. Uma pessoa pode ser ressuscitada e, contudo, não ser arrebatada. A vida santa para a vida da igreja é uma vida com um futuro, uma vida com esperança. Essa esperança não é meramente a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor com a ressurreição e o arrebatamento. A volta do Senhor Jesus fará com que a ressurreição e o arrebatamento ocorram. Como já enfatizamos há pouco, a ressurreição e o arrebatamento são ambos ligados à vida. Hoje, a vida é nossa possessão. Temos a vida, estamos na vida e desfrutamos a vida. Contudo, estamos aguardando a vinda do Senhor e sua vinda trará a ressurreição e o arrebatamento. A ressurreição, naturalmente, é para os que morreram. Hoje vivemos uma vida santa para a igreja, o corpo de Cristo. Se o Senhor retardar sua volta, todos nós por fim dormiremos, isto é, morreremos fisicamente. Todos os crentes que morreram estão aguardando a ressurreição. Se vivermos até a volta do Senhor Jesus, não precisaremos de ressurreição. No entanto, ainda precisaremos do arrebatamento. Além disso, aqueles que morreram precisarão ser ressuscitados e arrebatados também. Todos os crentes, tanto os mortos como os vivos, precisam do arrebatamento. O arrebatamento, portanto, é na verdade o fim da nossa vida na Terra. Isso significa que a conclusão da nossa vida não é a morte nem a ressurreição é o arrebatamento. De acordo com o costume dos mestres cristãos, A palavra arrebatamento significa ser tomado, conforme aconteceu em Gênesis 5, 24 com Enoque e Elias. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E indo eles andando e falando, Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, mencionado em Lucas 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3.10 Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7.9 E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subam para aqui! E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse 11.12 Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Apocalipse 12.5 Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse 14.1 ao 16 Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Apocalipse 15.2 Todos estes versículos se referem ao arrebatamento, aos crentes serem tomados para os céus, para o Senhor. No Novo Testamento, o arrebatamento é um assunto importante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo fala dele somente de maneira genérica, de maneira comum. Ele nos diz que os vivos, juntamente com os crentes que morreram, e foram ressuscitados, serão tomados para se reunirem com o Senhor nos ares. Nesses versículos, Paulo não prossegue para explicar os detalhes. O que ele diz aqui, pode ser comparado a um professor de primeiro grau, dando a seus alunos, alguns princípios básicos de matemática. Na verdade, o arrebatamento não é uma questão simples. Por essa razão, tem havido muitos debates entre os estudiosos da Bíblia a esse respeito. A intenção de Paulo é dar aos novos crentes um conceito básico da esperança de nossa vida cristã. Ele quer impressioná-los com o fato de que a vida cristã, que é uma vida santa para a vida da igreja, tem uma esperança. Por isso, essa vida é absolutamente diferente da vida sem esperança da raça humana caída. A esperança da vida cristã é a volta do Senhor, e essa esperança inclui a ressurreição dos que morreram em Cristo e o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, Paulo diz, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. As palavras, aos que dormem, referem-se aos mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus dizia isto e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, disse-lhes que Lázaro adormeceu, com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Eis a razão por que há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mencionado em 1 Coríntios 11,30. A morte dos crentes é considerada tanto pelo Senhor, como pelos apóstolos, como um sono. Talvez na época em que Paulo escreveu essa epístola, alguns dos crentes em Tessalônica tivessem morrido. De outra forma, não haveria razão para Paulo escrever sobre esse assunto. No versículo 14, Paulo continua, Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Crer na esperança descrita aqui, inclui crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que não crê na ressurreição de Cristo, não crerá nessa esperança. Mas se cremos nessa esperança, isso indica que já cremos na ressurreição de Cristo. Alguns podem referir-se ao versículo 14, dizendo, Quando os santos morrem, eles vão para o céu, e quando o Senhor Jesus voltar, Ele os trará do céu consigo. Interpretar o versículo desse modo, é negligenciar sua primeira metade, onde nos é dito que Jesus morreu e ressuscitou. Isso, é claro, refere-se à sua ressurreição. Se os santos mortos já estão no céu, e se o Senhor os trará consigo do céu quando Ele vier, então os santos mortos não precisam da ressurreição. Está claro que essa interpretação não é verdade. Primeiro, Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16, os ajudarão a entender o que quero dizer. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por favor, prestem cuidadosa atenção à palavra que os mortos em Cristo ressuscitarão no versículo 16. Se os mortos já estão no céu, que necessidade há de que ressuscitem? Se eles de fato estão no céu, não precisam ressuscitar. Além disso, eles não precisam ser arrebatados ou tomados pelo Senhor. Sua única necessidade seria descer do céu com o Senhor Jesus. O fato de o versículo 16 dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão indica que eles devem estar em algum outro lugar. Eles estão na parte agradável do Hades, menos no céu. No versículo 15, a palavra grega traduzida por vinda é parousia, que significa presença. No versículo 16, as palavras gregas traduzidas por palavra de ordem podem também ser traduzidas como grito de comando, como um toque de reunião. A trombeta de Deus é a última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, dito. 1 Coríntios 15, 52 Uma trombeta para reunir o povo redimido de Deus. Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares à congregação e para a partida dos arraiais, dito em números 10, 2. No versículo 17, Paulo prossegue, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. De acordo com esse versículo, tanto os crentes mortos, como os vivos, serão tomados pelo Senhor. Primeiro, os crentes mortos serão ressuscitados. e então nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Cristo, seremos tomados juntos com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor.